Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar essa canga modelo triangular super fácil de ser confeccionada. Eu dei a sugestão e até tirei a foto aqui da capa do vídeo como saída de praia, como canga mesmo, mas você pode usar como lenço, como chale, porque ele é super fácil de ser confeccionado. Eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra ele ficar bem maleável assim, e vou passar as medidas também. Eu vou dar uma sugestão de cores aqui pra vocês, que é bem colorida como eu fiz, mas fica bem bonito, num degradê, numa cor só, enfim, você pode usar aí, às vezes, os materiais de sobra que você já tem em casa, os restinhos de fio. Eu vou falar também quantas carreiras eu fiz por fio, mas você pode brincar também com essa troca de cores, fazendo mais ou menos carreiras, dependendo da quantidade que você tem de fio e você quer usar esses fios. Senão, você pode marcar aí quantas carreiras você queira de cada cor, ou de repente, como eu disse, trabalhar uma cor só. Antes de começar a aula, eu vou convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve, assim você recebe todas as novidades que eu compartilho com vocês. E por falar nisso, eu compartilho novidades com vocês duas vezes por semana, então ative o sininho, assim você não perde nada do que rola aqui no canal. E claro, depois, deixa aquele like todo especial aí embaixo no vídeo, pra ajudar o meu trabalho, e o comentário pra que eu possa saber o que você achou da aula. E agora sim, vamos dar início à aula de hoje. Aqui eu coloquei sobre a bancada pra vocês terem ideia da composição de cores que eu fiz. Eu fiz cinco carreiras de cada, como eu disse pra vocês, e trabalhei aqui amarelo, laranja, vermelho, pink, rosa, lilás, roxo, azul, verde, e depois voltei a sequência fazendo amarelo, e depois finalizando com o laranja. Agora eu vou falar pra vocês as medidas. De uma ponta à outra, a canga tem um metro e oitenta, mas claro, você pode fazer aí maior ou menor, como eu já sugeri na aula. Aqui, gente, é nessa ponta, da pontinha aqui, ó, do início, a tela na ponta do bico, onde forma esse triângulo, ela tem noventa centímetros. Aqui eu vou dar uma dica também pra vocês. Eu usei a agulha número 3. Se o seu ponto for um ponto bem apertadinho, você pode usar a agulha número 3,5, um ponto bem apertado mesmo até a agulha 4. O objetivo é que a nossa canga, a nossa saída de praia, tenha realmente esse caimento. Olha como vocês estão conseguindo ver aí mesmo pelo vídeo, que ela fica super maleável. E isso é bem bacana, como vocês viram na foto, ela fica até com um babado, assim, fica bem solta, com um caimento bem bonito. Então, desde o começo, você já procura se atentar a essa parte da agulha, porque faz toda a diferença. Tanto no rendimento do fio, no tamanho das carreiras aqui, comprimento, largura de uma ponta a outra, como também nessa parte do caimento. Então, sempre olhando essa parte. Se o teu ponto é soltinho como o meu, pode usar aí a agulha número 2,5, 3, tranquilamente. Senão, você vai subindo a numeração, faz um testezinho pequenininho aqui das duas, três primeiras carreiras, que assim você já consegue dar um caimento e a sua peça fica muito mais bonita. Pra fazer a peça, eu usei o fio Charme da Círculo. Eu usei bem coloridão aqui, mas eu já dei a dica aí das cores pra vocês. Então, o fio Charme, e usei a agulha número 3. Se o seu ponto for apertadinho, você pode subir a numeração aqui e ir pra uma agulha 3,5, como eu estou mostrando, até a 4. E se o teu ponto for bem solto mesmo, fica aí entre a agulha 2,5 a 3. Se você quiser fazer em uma cor só, você vai usar aqui em torno de 2,5 a 3 novelos do fio Charme. Então, de repente, se você quer aí, você não tem sobra, você quer comprar o fio, você já sabe que você vai precisar pra esse tamanho, 1,80 de ponta a ponta, 3 novelos do fio Charme. Ai, professor, eu posso fazer com o fio Anne? Pode! O ponto só fica menorzinho e mais delicado. Aí, você usa a agulha entre 2 e 2,5 e também vai precisar de 3 novelos do fio Anne. E por falar em fio Anne, fio Charme, eu vou deixar aqui em cima pra vocês no vídeo o endereço da loja Mega Armarinho, que é a loja que eu indico porque é uma loja super confiável, que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. E tem grande variedade de produtos, como Charme, Anne, enfim, tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças. Então, depois aqui da aula, dê uma passadinha lá no site da loja Mega Armarinho e confira todas as novidades que a loja recebe semanalmente. Agora sim, vamos começar a confeccionar a nossa canga. Inicio fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laçada na agulha, volto nessa primeira correntinha que fizemos correntinhas e faço um ponto alto. Depois disso, eu volto mais 3 vezes nessa primeira correntinha até completar 3 pontos. Contando as correntinhas, eu fico com 4 pontos altos. Depois disso, eu faço 3 correntinhas e trabalho mais 4 pontos altos nessa primeira correntinha de base, completando o leque. Temos a primeira carreira já finalizada. Ela já começa a mostrar o formato triangular da canga. Agora, eu viro o meu trabalho, dando início à segunda carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Eu vou iniciar as próximas carreiras sempre fazendo 4 correntes, porque eu vou trabalhar o ponto alto alongado pra que a canga, a peça, fique com caimento ainda mais bonito. Então, laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto. Puxei, tenho as 3 laçadinhas, eu passo por dentro da primeira, segunda e terceira. Novamente, como se eu fosse fazer um ponto alto, passo só por dentro da primeira, depois tiro duas e tiro duas. Como se eu fosse fazer um ponto alto, 3 laçadas, passo por dentro da primeira, tiro duas, tiro duas, fiz os 4 pontos contando as correntinhas. Trabalho agora, uma corrente e aqui eu faço o leque em ponto alto alongado, sempre tirando uma, tiro duas, tiro duas. 4 pontos, 3 correntinhas e 4 pontos. Uma, duas, três e mais 4 pontos altos alongados. Depois que eu finalizo o leque, 4 pontos, 3 correntes e 4 pontos, uma correntinha, e no último ponto de base, eu trabalho 4 pontos altos alongados, finalizando essa segunda carreira. Da terceira carreira em diante, vamos continuar trabalhando sempre em ponto alto alongado, só que eu vou começar a trabalhar os Vs nos espaços das laterais, entre o bloco inicial e o leque central, entre o leque central e o bloco final. Então, agora eu viro o meu trabalho para dar início a esse trabalhado que depois vai se estender por toda a base. Viro, sempre em carreiras de vai e vem. Até o final da base, sempre vamos trabalhar no início da carreira fazendo o bloco, com as quatro correntes e os três pontos altos alongados, ficando com quatro no total. Uma correntinha. Agora, eu tenho um espaço entre um bloco e outro. Aqui eu trabalho um ponto alto alongado, duas correntinhas e um ponto alto alongado, formando o meu primeiro V. uma corrente. Uma corrente e no espaço central, tanto nessa quanto em todas as outras carreiras da base, sempre faremos quatro pontos altos alongados, três correntinhas e quatro pontos altos alongados, sempre esse leque a mesma contagem. Três e quatro. O mesmo trabalhado que eu fiz subindo essa lateral, eu tenho que trabalhar descendo a outra lateral, então, sempre tudo igual, uma correntinha, no espaço de correntes da carreira anterior eu faço o meu V, um ponto alto alongado, duas correntes e um ponto alto alongado. Uma corrente e sempre no último ponto de base eu trabalho o bloco final, fazendo quatro pontos altos alongados, sempre igual no começo e final da carreira e também sempre igual o leque central. Então, sempre começo com o bloco, no leque sempre o mesmo trabalhado, leque sobre leque e sempre finalizo a carreira com o bloco, agora fica ainda mais evidente o formato triangular, viro a carreira para dar início já a nova carreira, já fizemos uma, duas, três, vamos iniciar a quarta carreira. Sempre iniciando com as quatro correntes e trabalho os três pontos altos alongados até completar os quatro correntes. Sempre teremos o aumento de um V em cada lateral, então, aqui quando olhamos temos um V na base, eu faço uma correntinha antes do V, eu sempre faço agora um V, então, um alongado, duas correntes e um ponto alto alongado. uma correntinha de separação, depois do V, novamente trabalho mais um V, sempre a mesma contagem, um ponto alto alongado, duas correntes e um alongado. Faço uma correntinha e trabalho leque sobre leque de base, então, ó, tínhamos um V, agora dois, na próxima carreira teremos três, um antes, um depois e um depois, depois, novamente o leque na parte central. Depois que eu terminar o leque, eu desço a outra lateral exatamente igual subimos essa anterior, então, o leque antes do V de base, eu trabalho um V, uma correntinha, um V depois e finalizo com os quatro pontos no bloco final. Aqui eu finalizei a quarta carreira, já virei o meu trabalho e fiz a quinta. Então, olha lá, como eu disse para vocês, sempre começando com o bloco com os quatro pontos altos alongados, sempre separando com uma correntinha e sempre antes do V de base e depois do V de base, trabalho um V no espaço de correntes de base. Então, tínhamos um, depois ficamos com dois, agora com três, na próxima carreira, um, dois, três, quatro, na próxima cinco e assim por diante. Aqui eu quis misturar várias cores do fio Charme. Alguns eu tinha mais no novelo, outros eu tinha o novelo fechado, outros eu tinha só uma sobrinha, então, eu pensei em aproveitar esses fios trabalhando uma peça bem colorida. Como eu fiz a distribuição das cores? A cada cinco carreiras. Claro, você pode trabalhar essa peça aqui com uma cor só, com duas, três cores, fazer bem colorida como a minha, montar um degradê de cores, porque afinal a gente sempre tem sobrinha de fio em casa e aquele fio acaba ficando e a gente deixa ele lá, às vezes até esquece que tem o fio. Então, é bem legal, é a cara do verão trabalhar essas peças bem coloridas. Por isso, quando eu cheguei aqui no final da quinta carreira, lembrando que você pode distribuir por quantas carreiras você queira, eu fiz a minha de cinco em cinco. Então, quando eu terminei as cinco, eu cortei o fio. Esse fio aqui eu nem arremato agora, eu deixo ele só pré-arrematado pra arrematarmos depois tudo no final. Então, eu só passo aqui por dentro e deixo ele aqui. Pra começar a próxima carreira, eu não venho desse lado. Eu sempre vou começar depois do corte do fio, realmente onde eu cortei o fio. Então, pra isso eu viro minha carreira, pra ficar do lado já de começar a carreira, pra sempre ter essa sequência de vai e vem, vai e vem. Aqui, eu vou trabalhar agora usando a cor laranja. Então, como eu disse pra vocês, monte aí da cor que você queira. Eu vou deixar a numeração aí na descrição do vídeo, como também as medidas da canga, tudo, porque se você, acaso, queira fazer as mesmas cores, você já tem a numeração aí embaixo. Aqui, gente, bem simples, ó, o que eu faço? Eu venho no início da carreira, prendo um ponto baixo no primeiro ponto e faço três correntinhas pra ficar com a altura do ponto alto alongado. E aqui, eu trabalho até completar os quatro pontos. Faço mais três pontos, contando as correntinhas, ficamos com um bloquinho com quatro. Uma corrente, em cada espaço eu faço um V, na parte central eu trabalho o leque. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem, vai e vem, até completar as cinco carreiras na cor laranja. Completei cinco carreiras na cor laranja, aqui eu já cortei o fio, puxo por dentro da laçada e deixo ela aqui pra arrematarmos tudo no final. E agora, eu continuo a mesma sequência, a mesma contagem. Bloco no início, leque central, bloco no final, aumentando automaticamente um ponto V a cada carreira. Na minha base, eu trabalhei até completar cinquenta e uma carreiras. Você pode fazer a sua canga mais curta, mais comprida, dependendo do gosto, a altura da pessoa, você que determina. Eu vou fazer as cinquenta e uma carreiras, volto dando a dica de acabamento e também a dica de montagem desse bico de acabamento. Cheguei ao final da base, onde eu completei cinquenta e uma carreiras. Aqui eu fiz uma carreira só do laranja pra trabalhar o bico nessa cor. Aqui você pode fazer mais ou menos carreiras, dependendo o tamanho que você queira a sua canga, o comprimento. Aqui eu usei as cores amarelo, laranja, vermelha, pink, rosa claro, lilás, roxo, azul, verde e voltei na repetição. Amarelo e laranja. As cores, a numeração de cada uma das cores, eu deixo pra vocês aí embaixo no vídeo, na descrição. Mas, claro, você pode fazer aqui toda em uma cor só, como eu disse pra vocês. Ou usando as sobras que vocês têm nas cores que vocês têm em casa, ou de repente trabalhando um degradê, fica bem bonito também. Então, a ideia é essa mesmo, misturar bastante as cores. Então, depois dessa carreira, que é a carreira de número cinquenta e um, agora eu vou trabalhar o barrado de acabamento. Aqui no início, eu venho fazendo normalmente as quatro correntinhas e trabalho mais três pontos. Então, até aqui tudo igual. Depois disso, eu faço uma corrente, duas, três. Depois que eu fiz as três correntes, eu prendo um ponto baixo dentro do primeiro V. Mais três correntes e agora eu prendo lá no próximo V, fazendo normalmente V sobre V, agora fazendo dentro do espaço do V. Então, eu não trabalho mais nos intervalos, eu vou trabalhar sobre o espaço das correntinhas, das duas correntinhas do V. Faço as duas correntinhas, trabalho o meu ponto alto alongado, três correntes e no próximo V eu prendo um baixo. Três correntes e prendo no próximo V, fazendo V sobre V. Um ponto alto alongado, duas correntes e um alongado. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. Dentro de um V, eu prendo o ponto baixo, fazendo três correntinhas antes, três depois. Dentro do próximo V, eu trabalho V sobre V. Três correntinhas, um baixo no próximo V. Três correntinhas, V sobre V. Quando eu chegar lá na parte central aqui, eu vou fazer normalmente o V, aqui o leque sobre leque, fazendo o V, prendendo um baixo. E aqui, sobre o leque, eu trabalho quatro pontos alongados, três correntes, quatro pontos alongados. E depois, na lateral, eu faço tudo novamente. Quando eu chegar aqui na parte central, onde eu tenho o leque, eu continuo trabalhando da mesma forma. Eu faço, prendo baixo, três correntinhas e trabalho leque sobre leque da mesma forma que eu trabalhei em todas as carreiras. Fazendo os quatro pontos altos alongados, duas correntinhas e quatro pontos altos alongados. E depois, sigo toda a lateral, fazendo o mesmo trabalhado que eu já fiz aqui no início. Aqui, eu já terminei a carreira. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, a parte central lá. Com os quatro pontos, três correntinhas, quatro pontos. Aqui, sempre fica o ponto baixo, prendendo de um lado e do outro. Assim, eu fui até o final da carreira, ó. Tenho até que puxar aqui, porque como ele é bem grandão, pra vocês verem certinho. Chegando lá no final, eu fiz os quatro pontos e depois disso, eu já virei o trabalho e aqui já vamos pra carreira de acabamento mesmo. Então, eu venho e trabalho aqui as quatro correntinhas e faço os meus quatro pontos altos alongados. Aqui, também, tudo igual até agora. Depois disso, eu venho aqui e vou começar a trabalhar os leques. Então, eu faço uma correntinha, venho lá no centro do próximo V e trabalho o leque com a mesma quantidade de pontos que eu fiz lá na parte do leque central. Quatro pontos, faço três correntinhas e mais quatro pontos. Depois que eu completei o meu leque, eu faço uma correntinha, venho dentro do V. Então, aqui eu não pulo nenhum V, eu venho em todos os Vs, menos o primeiro, né? Aqui no primeiro e no último, eu faço só os quatro pra manter aqui a lateral. E depois, eu trabalho em cada V de base ao longo de toda a carreira, fazendo quatro pontos, três correntinhas e quatro pontos. Pra arrematar as pontinhas, eu faço o seguinte, cortei o fio, eu puxo. Depois, eu trago esse fio aqui pra trás, levando ele um pouquinho mais pra baixo pra esconder mais o arremate. E depois que eu passei por dentro de várias laçadinhas do ponto, eu formo uma nova laçada e passo o fiozinho por dentro. Então, aqui já dei o nozinho de arremate e passo por dentro de várias laçadinhas. Esse nozinho, ele some por dentro dos pontos. Aqui, eu já posso cortar o fio, só que tem sempre um detalhe, eu corto. E depois que eu cortei essa pontinha, eu aqui até deixei um pedacinho um pouquinho maior do que eu corto, porque tá vendo? Fica essa pontinha aqui de arremate. Então, aqui, depois que eu corto, onde fica essa pontinha, ó, eu venho e passo aquele pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, de cola, pra selar essa pontinha. Então, daqui a pouco some, ela não fica manchada, não fica sinal. E olha só, o arremate dos dois lados fica bem certinho. Esse é o processo que eu repito em todas as pontinhas. Aqui, eu continuei trabalhando, fazendo os bicos, e aqui nessa parte central, que eu fiz um ponto alto pra cada ponto, bem no centro, eu fiz o leque, da mesma forma que as carreiras anteriores, quatro pontos, três correntinhas, quatro pontos, e ponto alto sobre ponto alto. lateral, da mesma forma que o início, fazendo os bicos, separados por uma correntinha. E dessa forma, eu já finalizei toda a base. Agora, eu vou fazer um cordãozinho de amarrar, pra que fique fácil pra regular na cintura da pessoa. O cordão, ele é bem simples. Eu fiz 70 correntes, cortei o fio e puxei. Agora, eu venho aqui nesse comecinho, onde eu tenho essa sobra de fio, e dou um nozinho, ó, junto com o fio. E depois, essa sobrinha de fio, eu só corto, ele já fica arrematado, e fica um cordão bem bonitinho. Do outro lado, eu repito o mesmo processo, e corto a sobrinha do fio. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu coloco esse cordão na nossa canga. Aqui, eu dobro o triângulo ao meio, e aqui é a parte da cintura, lá embaixo. Como vocês viram na foto, é o barrado, uma lateral, que a pessoa tanto pode usar a abertura mais pra frente, ou lateralmente. Eu pego o cordãozinho, aqui eu nem cortei a pontinha, depois é só cortar as pontinhas, e eu vou passar aqui, ó, de um lado ao outro. E é bem fácil, porque a pessoa regula conforme a cintura. E depois, é só dar o lacinho aqui, ou só amarrar, que fica super bacana. Olha que fácil. Aqui vai ficar esse babado caído, o que dá todo o movimento à nossa canga. Olha só que bacana, fica uma saia mesmo. Bem, esse foi o nosso modelo de hoje, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau!